Uma barca importante sendo montada no Grêmio para que o Tricolor consiga ter uma melhor situação na temporada de 2023. A gente te fala agora quais são essas saídas possíveis, qual é a situação de cada uma delas e também a estratégia do Grêmio para ter uma boa saúde financeira nessa temporada. A gente convida a se inscrever aqui no canal e já deixar aqui nos comentários quem do atual elenco você liberaria em 2023. Bom pessoal, a gente sabe que o Tricolor segue na sua reformulação, anunciou um pacote forte de 10 reforços, encaminhou algumas saídas, mas o mercado que estaria aquecido segundo a própria direção em janeiro acabou não sendo tão aquecido assim. Então dessa forma a gente tem o que o Grêmio prepara para os próximos meses, as próximas semanas, que é a saída de alguns jogadores. A gente tem a seguinte situação, o seguinte pacote desenhado. A barca está definida por Pedro Lucas, Campas, Tomás Luciano, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Lucas Silva, Guilherme Itaciano. E isso indica uma situação e alguma mudança de postura do Grêmio em situações diferentes dessa barca. Primeiro a gente começa pelo Pedro Lucas, que é um garoto jovem. O Grêmio não se opõe a liberar por um empréstimo. É lógico, o Grêmio prioriza nessa situação sempre um valor de transferência, uma transferência definitiva desses jogadores que a gente acabou de listar aqui para vocês. Mas não se opõe também a empréstimos pagando com o clube que está contratando, na verdade pagando a totalidade do salário. Pedro Lucas é um desses jogadores que tem essa possibilidade, o mercado, até para que ele tenha uma rodagem maior. Então um empréstimo poderia ser inclusive benéfico para o Grêmio, para que ele ganhe um valor de mercado, um acréscimo no valor de mercado. Campaz é um jogador que o Grêmio já recusou uma proposta do Goiás por ele e o Grêmio queria uma compensação financeira por esse empréstimo de 1,8 milhões. 1,8 milhão, na verdade, e acabou recusando. Na época o Grêmio muda essa postura e já tenta facilitar saídas, visto que esse mercado não foi tão aquecido quanto o Tricolor previa. Campaz é um jogador que pode sim render uma boa verba ao Grêmio, mesmo que não chegue aos 21 milhões gastos pelo Tricolor quando o contratou. Tomás Luciano é um garoto também, tem essa possibilidade de saída definitiva e também de um empréstimo com o clube pagando o salário, o clube que o contratar. Diogo Barbosa, aí a gente entra agora nesse trio que tem essa situação bem parecida. Tanto o Diogo Barbosa quanto o Thiago Santos e o Lucas Silva, eles têm a situação de terem um contrato vigente com o Grêmio e não serem jogadores baratos, serem jogadores custosos, têm salários altos justamente para essa posição de não serem titulares absolutos e estarem inclusive escanteados. Então uma transferência é dificultada porque hoje eles são jogadores muito valorizados pelo próprio Grêmio no contrato que foi feito pelo Romildo Bolzan com esses atletas. Então é uma dificuldade que o Grêmio encontra, mas busca a saída em definitivo prioritariamente para esses jogadores. Guilherme e Tassiano encerram a lista com o último sendo ainda um Coringa do Renato, então Tassiano pode inclusive estar no fim dessa fila visto que ele não geraria um valor de transferência muito alto e enfim, poderia inclusive ser utilizado como Coringa pelo Renato em algumas posições. Nessa temporada inclusive já jogou como lateral direito e também como centroavante, já entrou no lugar do Fábio e no lugar do Luizito Soares. Tassiano pode então ficar para o final dessa lista, Guilherme também um jogador que o Grêmio busca essa situação. E ainda podendo ser colocado o Breno ou também o Gabriel Grando caso o Grêmio faça uma reposição no meio do ano e receba a proposta por algum desses jogadores. O Grêmio vai desenhando assim então um alívio na sua folha salarial. O Grêmio quer, já deixou isso exposto, que quer fazer uma redução em relação à folha salarial que a gente teve na última temporada. Mesmo indo da Série B para a Série A e fazendo um pacote de 10 contratações, o Grêmio querendo reduzir essa folha. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o que você acha desse assunto, quem você liberaria, quem você manteria no elenco, a gente quer saber. E também te convido a se inscrever aqui no canal, deixar nos comentários a sua opinião. Dá uma olhada sempre no nosso site, nas nossas redes sociais e no aplicativo do Portal do Grêmio. O link está aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhada por lá. Grande abraço pessoal, fiquem com a gente e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista. O maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão. Tá bom?